Agora é lei. Espaço para descanso de enfermeiros passa a ser obrigatório no estado do Piauí e também a proibição de plantões com mais de 24 horas para a classe de profissionais de saúde aqui em nosso estado. O Piauí é o primeiro do Brasil a aprovar esse tipo de lei. Legislação semelhante só foi registrada no Distrito Federal, mas em vigor mesmo é aqui no Piauí. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Wellington Dias determina que as instituições de saúde garantam acomodações para o repouso dos profissionais de enfermagem que sejam arejadas com mobiliário adequado, com conforto térmico e acústico, com instalações sanitárias e espaço suficiente às equipes de plantão. O projeto transformado em lei foi apresentado pelo deputado Carlos Augusto do PL. Não é só por causa da pandemia que nós tivemos essa visibilidade. Basta ir nos postos de saúde, nos hospitais de média complexidade, de alta complexidade e ver que o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, ele é um operador dentro do sistema da medicina, no dia a dia, no cuidado das pessoas. Eu sou muito feliz nesse momento de ter essa lei sancionada pelo governador Wellington Dias, de ter apresentado esta lei, de representar aqui neste momento. O Conselho Regional de Enfermagem participou do processo de elaboração da lei. Nós somos o segundo estado aqui da federação a aprovar esse projeto de lei. E essa lei aqui no estado do Piauí, ela já está em vigor a partir da sua publicação. A gente encontrava nas fiscalizações profissionais dormindo ao chão, profissionais dormindo em papelão, em lençóis. E a gente enxergou essa necessidade de ter um instrumento legal para que a gente cobre dos gestores, das instituições, que tenham um local de descanso para esses profissionais, que permanecem lá 24 horas por dia, cuidando de vidas, de pessoas. Para o sindicato da categoria, um passo importante foi dado, não só para o bem-estar dos profissionais, mas também para a assistência dada aos pacientes. Todo mundo sai ganhando quando o trabalhador é bem assistido. Só que a gente não viu essa atenção que a gente pleiteava por parte, não só da prefeitura, mas também do governo do estado. A prefeitura de Trezina, a gente travou uma batalha desde o início da gestão, desde o mês de janeiro, para não perder. Uma incelubridade que era paga, que deixou de ser paga para os profissionais do setor Covid. O valor do plantão correto, baseado no valor da hora, ou seja, de acordo com o que a lei determina, que também foi retirado. Sucessivas ameaças de atraso salarial e, além disso, a retirada das férias do trabalhador no momento que ele mais precisava descansar e quando a pandemia já estava sob controle. Já tivemos uma resposta da prefeitura que vai retornar às férias, porém, nós ainda não tivemos qualquer melhoria quando se trata do que a lei já determina.